Dando sequência a um vídeo que eu gravei agora mesmo, a pessoa que tem a mediunidade está sendo sugada por espíritos de treva, espírito sofredor, os espíritos são denominados vampirismo, então a pessoa primeiro perde as forças, depois vem a angústia, melancolia, depressão, síndrome do pânico, chega ao ponto que necessita sim do medicamento dos médicos aqui da terra, então tem que ser um tratamento paralelo, é cuidar espiritualmente e tomar os medicamentos, os medicamentos vão te ajudar, mas vão ajudar esses espíritos sofredores que estão sugando a sua vitalidade, Consegue entender? Mas se ao mesmo tempo você faz esse tratamento com os médicos aqui da terra e faz um tratamento espiritual, então meu bem, você vai se libertar, você vai aprender a buscar Deus que habita em você, você vai se encontrar, Você vai te restaurar, você vai conseguir achar você, porque você quando chega numa situação dessa, você não sabe quem é você, você está perdida e você está camuflado aqui dentro de você, junto com a centelha divina, porque você é a centelha divina que habita em você, assim como habita em cada um de nós, Então, se você se encontra numa situação dessa, não deixe o tratamento médico, mas também não deixe o tratamento espiritual, porque o tratamento espiritual vai fazer você enxergar, talvez você está num sofrimento desse, pelo grau da tua mediunidade, E aí aproxima um tanto de espírito, tanto para te sugar, como para te obsediar, e também outro tanto de espíritos que necessita evoluir através da tua mediunidade, Tá bom, meu bem? Procure ler o livro dos médios de Allan Kardec, procura ler o evangelho Allan Kardec, Porque, para mim, esses livros foi a base, tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, gratidão profunda.